Em cada canto Olhando-se em canta Encantado a gente canta Na maior felicidade Em cada canto a gente vê Em cada canto a gente vê Como é bonita a cidade Olhando-se em canta Encantado a gente canta Na maior felicidade Rio de Janeiro Praia, samba e futebol Esse povo espitaleiro Tem a pele bronzeada pelo sol E os montes de cascadas E o verde de nossas matas A natureza esculturando com amor Morenas, louras e mulatas Porcovado, pão de açúcar Porcovado, pão de açúcar Oh, só se avante na fé Avante na fé E eu, magia da mundo axé Com seu lindo esplendor Salvo Cristo Redentor Salvo Cristo Redentor Maravilha do mundo Maravilha do mundo Semeando amor Se meando amor Seu amor O nosso amor Profundo salvo O nosso amor Salvo Cristo Redentor Salvo Cristo Redentor Salvo Cristo Redentor Maravilha do mundo Semeando amor Semeando amor Seu amor O nosso amor Profundo Salvo Cristo Redentor Salvo Cristo Redentor Salvo Cristo Redentor Maravilha do mundo Semeando amor Seu amor Pro nosso amor Profundo Sanze Salvo Cristo Redentor Salvo Cristo Redentor Com os veianos Descarnos Enable Assobrando Alemano Sens сделал Obrigado.